Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Erika Caramelo, docente do curso de pós-graduação aqui na Casper Libero, na Avenida Paulista. Estou aqui para convidar vocês para participar de um evento na próxima semana sobre Advergames. Esse evento vai acontecer no dia 13 de março, a partir das 19 horas, aqui no prédio, na famosa escadaria da Avenida Paulista, aqui no prédio da Casper Libero. E esse evento vai tratar de Advergames. Vai ser uma aula aberta de uma disciplina que eu tenho no curso de Propaganda e Marketing em Mídias Digitais, curso de pós-graduação. Durante esse evento nós teremos a participação do Mauro Berimbau e Carlos Silva da pesquisa Game Brasil, que acabou de lançar a edição de 2024. Teremos também Fernando Chamis, que é um dos sócios da WebCore Games, que é uma das empresas especializadas e mais antigas aqui no país, que desenvolve games com finalidade publicitária. E também teremos a ilustre presença aí remota do Alex Leal, um jornalista que também é game dev e que tem o Lizard Games, um estúdio de Brasília que desenvolveu o News Game Capital Fire, que já está disponível para download na Steam. Então fica aí o convite para participar dessa grande aula aberta da minha disciplina de Advergames aqui no curso de pós-graduação. Não esqueçam, dia 13 de março, a partir das 19h. Para se inscrever e participar, basta se inscrever aqui no link que está junto com esse post. Espero vocês!